Foi você quem quis assim Pra vivermos lado a lado O nosso amor chegou ao fim Agora você vem pra mim Dizendo que está apaixonada E não me esqueceu Que seu grande amor sou eu E que não dá mais pra seguirmos essa estrada Me dei de corpo e alma nesse amor Foi você quem não soube dar valor Você brincou com o meu sentimento Você que tomou essa decisão Brincou e machucou meu coração Mas viver sem você eu não aguento Ainda é tempo pra recomeçar O nosso amor não pode acabar Preciso de você na minha vida Amor eu juro que me arrependi Distante de você como eu sofri Não quero mais saber de despedida Foi você quem quis assim Vai ser melhor pra mim Já não dá mais pra vivermos lado a lado O nosso amor chegou ao fim Agora você vem pra mim Dizendo que está apaixonada O que não me esqueceu O que não me esqueceu O seu grande amor sou eu E que não dá mais pra seguirmos essa estrada Ninguém de corpo e alma nesse amor Foi você quem não soube dar valor Você brincou com o meu sentimento Meu sentimento Você quem tomou essa decisão Brincou e machucou meu coração Mas viver sem você eu não aguento Ainda é tempo pra recomeçar O nosso amor não pode acabar Preciso de você na minha vida Amor eu juro que me arrependi Distante de você como eu sofri Não quero mais saber de despedida Amor eu juro que me arrependi 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 Tchau.